Começou 2019 e com a chegada desse novo ano a gente já começa assim a ficar de olho em quais vão ser os grandes lançamentos do cinema, né? Aqui o ano passado a gente já acertou vários, hein? Nosso produtor de cinema aqui, nosso estagiário, o Luiz Machado. Pois é, e a gente tá na era das adaptações, então fica de olho no que o Ver Mais Indica dessa semana mostra. São quatro versões de histórias clássicas que vão chegar nas telonas, olha só. Shazam? Baseado no clássico personagem dos quadrinhos, Shazam mostra um menino de 14 anos que recebe de um antigo mago o dom de se transformar num super-herói adulto. Pelo trailer já dá pra perceber como o filme vai ser divertido. A estreia está marcada pra abril. Pode voar? Você tá bem? Por que você não fala? Desde que o Pikachu não desista, eu vou continuar batalhando até o fim. Quem aí adorava assistir Pokémon? Finalmente o tão amado anime vai chegar às telonas. Só que numa nova versão. Detetive Pikachu vai trazer o Pokémon elétrico resolvendo mistérios. Com certeza vai estar todo mundo correndo pro cinema em maio. E quantas versões do clássico monstro japonês Godzilla você já assistiu? Marcado pra maio, o rei dos monstros vai trazer o dinossauro gigante, lutando contra três outras criaturas. Muita ação e batalhas colossais já estão garantidas. E pra finalizar a nossa lista, finalmente, depois de dez anos dominados por homens, a Marvel vai trazer a primeira super-heroína em um filme solo. Já era tempo, né? Baseado nos quadrinhos, a Capitã Marvel vai aparecer por aqui em março. E vai mostrar uma agente da CIA que tem contato com uma raça alienígena e ganha poderes sobre-humanos. Nada melhor do que ver uma mulher poderosa dando porrada no cinema. A gente, com certeza, vai assistir.